O programa ProCarbono, participei começando no Brasil. Começamos com 40 fazendas, depois para 200 fazendas e hoje tem mais de 2 mil fazendas. Mas o programa foi se expandindo na Argentina, nos Estados Unidos e agora em outros países também. Então, nós coletamos amostras de solo em diferentes condições de mudança do uso da terra e também adoções de práticas de manejo agrícolas mais sustentáveis, de agricultura regenerativa. Vou te dar alguns exemplos. Na Argentina, coletamos amostras em Balcarce, em Mar del Plata, para dar uma ideia da rotação de culturas. Soja, milho e a introdução de batata. Como o cultivo da batata, que acaba revolvendo bastante o solo, acaba diminuindo um pouco os estoques de carbono no solo. Então, a estratégia lá, por exemplo, é que práticas de manejo poderiam ser utilizadas para recuperar o carbono. No Chile, fomos à área de milho e pasturas e pastagens, também com diferentes condições em regiões diferentes. Na região de ozono, por exemplo. Na Costa Rica, aqui, estamos avaliando banana com práticas de manejo, de mecanização. Café em condições sombreadas, em condições de reforma. Fizemos avaliações também de café no Brasil. Então, temos uma série de oportunidades, uma série de situações de avaliação distintas. Por último, não menos importante, Belize. Também avaliamos lá em Belize práticas distintas do cultivo de banana. Então, temos algumas culturas principais que estamos avaliando. Sobretudo, como os solos vivos podem ajudar, sugerindo e implementando práticas de manejo que recuperem o carbono do solo. Que sequestrem carbono, que retirem gases do efeito estufa e sequestrem na planta e no solo. Até o momento, fizemos, em alguns países, apenas a linha de base, que é a referência. Porque esses países não tinham situações já mensuradas de estoque de carbono, de sequestro de carbono. Então, para esses países, é um ponto inicial. Temos agora a referência. E as práticas de manejo estão sendo adotadas. E vamos voltar nesses países, daqui a um ano, daqui a dois anos, fazer o monitoramento para ver se essas práticas de manejo estão propiciando aumento de carbono. Em alguns outros países, por exemplo, na Argentina, já tínhamos a linha de base. Então, estamos fazendo monitoramento e vendo que práticas de manejo com plantas de cobertura, siembra direta, o plantio direto, estão aumentando os estoques de carbono. No Chile, por exemplo, pastagens bem manejadas aumentam os estoques de carbono e vimos áreas em que a quantidade de carbono nas pastagens estão similares às quantidades de carbono em bosque nativo. Então, vejam, uma série de oportunidades. No Brasil e aqui na Costa Rica, sobre o tema do café, o consórcio com outras plantas, o sombreamento, a manutenção de restos vegetais na superfície do solo, tendem a aumentar o carbono. Então, várias práticas distintas. Em Belize, estamos avaliando a redução, como prática conservacionista, como prática regenerativa, a redução do uso de produtos químicos na banana. Como reduzir e melhorar a sustentabilidade do sistema. Então, em cada local tem uma especificidade, estamos aprendendo e constatando algumas melhorias em função das práticas de manejo que o Living Soils, que os solos vivos estão propondo. Os próximos passos deste programa é continuar o monitoramento para acompanharmos. O carbono demora muito tempo para se alterar no solo. Infelizmente, não adianta um ano, dois anos. Então, as próximas etapas é continuar o monitoramento para melhor entender o sequestro de carbono no solo e os potenciais de mitigação das mudanças climáticas. Temos, nesse contexto também, uma outra etapa que estamos discutindo como perspectivas para sugerir práticas de manejo, não só que sequestrem carbono, mas que reduzam as emissões de gases para a atmosfera. Como vocês sabem, globalmente, 73% de todas as emissões de gases vem da queima de combustível fóssil. 73%. Em torno de 20% vem da agricultura. Então, temos que contribuir para a redução. Não é o maior causador de problema. O problema é a queima de combustível fóssil. Mas a agricultura tem um papel fundamental. Além de produzir fibras, alimento, energia, ainda pode sequestrar carbono e emitir menos gases. É o único setor que pode fazer isso. A agricultura, se bem feita, é parte da solução, não só do problema.